Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de dispersão da luz. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo a seguir na ordem que elas aparecem. As cores que compõem a luz branca podem ser visualizadas quando um feixe de luz, ao atravessar um vidro, sofre. Então, quando a gente tem a mudança de meio, a luz sofre refração. Porém, a decomposição da luz branca nas cores do espectro visível da luz vai ocorrer devido à dispersão da luz. Então, é dispersão da luz, separando-se nas cores do espectro visível. A luz de cor é a menos desviada. Então, veja bem, a luz branca, se não mudasse de meio, ela percorreria esse caminho aqui. Qual é a luz que sofre menor desvio? É a luz de comprimento de onda vermelha. Então, seria a luz vermelha. E a cor que sofre mais desvio seria a cor violeta. Então, é dispersão vermelho-violeta, está na letra A a resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.